É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vai, joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto o busão fã Olha, olha, olha pra trás, vai, vai Rebola, 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 rebola Vai, rebola, 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 rebola E as novinha vai! Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de... Ai Rebola, 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 rebola Ai Rebola, 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 rebola Vai atrás vai Joga pro alto, joga pro alto Buzo F Pit Joga pro alto, joga pro alto Buzo ребен Fica de quartos, fica de quartos, fica de quartos, fica de, fica de, fica de quartos, ai, ai, fica de quartos, ai, ai, fica de quartos, fica de, fica de, fica de quartos, ai, ai, bola, 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 bola Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto o busanfão Olha, olha, olha pra trás, vai, vai Rebola, 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 rebola E as novinha vai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de, fica de, fica de, ai Pebola, pebola, pebola... Vai trás vai Joga pro alto, joga pro autobus!!! Fica de quadros Fica de quadros Ai ai Fica de quadros Fica de quadros Fica de quadros Ai ai É bola pra trás